Amar é a mulher da minha paixão 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 Samara você é linda e gostosa Samara, Samara Samara meu amor me telefona Samara, Samara Samara por favor não me abandone Samara, Samara Samara, Samara Você é o meu amor, você é a minha paixão Quando eu te vejo alego o meu coração Você é o meu amor, você é a minha paixão Quando eu te vejo você me enche de sazão Você é o meu amor, vamos conversar de novo Moro tão distante mas só penso em você Opusida meu amor, vamos conversar de novo Moro tão distante não consigo te esquecer Você é o meu amor, você é a minha paixão Quando eu te vejo alego o meu coração Você é o meu amor, você é a minha paixão Quando eu te vejo você me enche de sazão Moro tão distante não consigo te esquecer Você é o meu amor, você é a minha paixão Quando eu te vejo alego o meu amor, você é a minha paixão Quando eu te vejo você me enche de sazão Moro tão distante não consigo te esquecer Os templos estão te verãozinho Coment Mrs. Pesseting Quando eu te vejo você me enche de sazão A CIDADE NO BRASIL Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Você gosta muito de remexer, meu amor me dá prazer, eu me exijo de você Mas e se você me aceitar, eu prometo te amar, nunca mais vou te deixar, meu bem Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não, você dança na cima e dá no casão Garota, não seja louca não Você dançando assim me dando tesão Você gosta muito de remexer Seu amor me dá prazer Como eu gosto de você Mas e se você me acertar Eu prometo te amar Nunca mais vou te deixar, meu bem Garota, não seja louca não Você dançando assim me dando tesão Garota, não seja louca não Você dançando assim me dando tesão Garota, não seja louca não Você dançando assim me dando tesão Agora eu quero ver onde está o meu amor Pocosuda vem aí, Pocosuda já chegou Agora eu quero ver, quero dançar com meu amor Pocosuda vem aí, Pocosuda já chegou Agora eu quero ver onde está o meu amor Pocosuda vem aí, Pocosuda já chegou Agora eu quero ver, quero dançar com meu amor Dançando e vem mexendo Dançando e vem mexendo Rebolando o bombonzão Agora eu quero ver onde está o meu amor Pocosuda vem aí, Pocosuda já chegou Agora eu quero ver onde está o meu amor Então eu quero ver onde está o meu amor Você é bonita e gostosa, você é tão boa e maravilhosa Você tem um piscado no olhar, você tem um charme no andar Lemita, periguete, lemita, periguete, lemita Você é um inimigo de emoção, você é pra mim o meu tesão Você me provoca pouco a pouco, me deixa louco pra te amar Lemita, periguete, lemita, periguete, lemita Você é bonita e gostosa, você é tão boa e maravilhosa Você tem um piscado no olhar, você tem um charme no andar Lemita, periguete, lemita, periguete, lemita Você é só um inimigo de emoção, você é pra mim o meu tesão Você me provoca pouco a pouco, me deixa louco pra te amar Lemita, periguete, lemita, periguete, lemita Lemita, periguete, lemita, periguete, lemita Lemita, periguete, lemita, periguete, lemita Dança, 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 dança Dança, dança, dança morena, deixa o capo força 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 Morena linda, com você quero dançar Minha querida, com você vou paquera Meu amorzinho, com você vou namorar Minha pouco muda, com você quero casar Dança, dança, dança morena, deixa o capo força Dança, dança, dança morena, deixa o capo força Dança, dança, dança morena, deixa o capo força Oh menina, lá do interior Pra você, canto esta canção Se quiser, te darei meu amor Pra você, meu amor eu te dou Moça bonita do interior Moça bonita do interior Você é moça faceiro, teu olhar me conquistou Seu sorriso é tão bonito, seu sorriso me apaixonou Oh menina, lá do interior Pra você, canto esta canção Se quiser, se quiser, te darei meu amor Pra você, meu amor eu te dou Moça bonita do interior Moça bonita do interior Você é moça faceiro, teu olhar me conquistou Moça bonita do interior Moça faceira do interior Seu sorriso é tão bonito, seu sorriso me apaixonou Seu sorriso é tão bonito, seu sorriso me apaixonou